No último episódio de Deuses, eu e meu Súdios do Dengoso encontramos um guerreiro divino E nós batalhamos contra ele, e nossa, como era forte esse guerreiro E depois de derrotá-lo, encontramos um misterioso portal Mas o meu poder eu acho que já tá quase completo, só esse daqui que tá meio fraco ainda Olha, eu vou tentar invocar o meu exército, Dengoso Olha só, 3, 2, 1 e... Que que é isso? Eu acho que eles não tão tão fortes, olha a cara desse daqui Eu acho que ele não é tão forte assim, pelo menos o que parece, né? Mas sei lá, vai que ele é forte mesmo, né? Eu não sei de nada, vou me esconder Que que você fez, Dengoso? Eu adoro esse meu poder, mano Que poder é esse que você fez, Dengoso? Eu fiz uma cápsula Ah, é verdade Ô, mas cadê você? Tô em cima da minha cápsula Ah, tá, eu achei que você tinha sumido, eu falei, ué, cadê? Ah, tá, beleza, Dengoso, olha só A gente poderia tentar entrar no portal, mas antes a gente tem que criar um grupo, Dengoso Olha só, vamos criar um grupo, é moda Que tal, o que você acha? Ah, pode ser, né? É moda tudo É moda, tá, beleza Eu vou mandar um convite pra você, Dengoso Pera aí, aqui ó, aqui ó, rapaz Pronto, eu mandei aí, ó Só clica G, Dengoso Não sei fazer esse negócio, não Ué, você não sabe por quê? Porque eu cliquei G e não aconteceu nada Falou pra eu criar um grupo Ué, calma aí Era pra acontecer alguma coisa, pera aí É, ô Dengoso Não tá mandando, não tá? Ué Não tá chegando nada Eu, eu, eu Estranho, pera, pera, pera Olha só, vamos tentar entrar lá, Dengoso Vamos ver Entrar onde? Aqui dentro Calma Dentro do quê? O que você tá falando? Do portal, aqui do portal, Dengoso Ah, eu entro, eu consigo entrar, né? Agora, você recebeu? Ah, recebi, aceitar Ah, agora você tá no grupo da moda, amigo Hum, é moda Calma aí, agora deixa eu botar aqui, pera aí Antes você não tava, tava conseguindo, pronto Olha só aí em cima, na minha cabeça É moda Sim, vamos entrar agora lá dentro, Dengoso Olha só Vamos lá Eu vou chamar meu exército pra cá Pra aqui Tomara que ele Exército? É Cheguei Exército Cadê meu exército? Dengoso Eu não tô chegando Meu exército não tá aqui não, Dengoso É, tem um bicho vindo Ei Dengoso Ele, ataca ele, Dengoso Ele é mal Calma, calma, calma Não criamos pânico, Dengoso Que esses bichos aqui são Ai, ai, ai Ai, calma A gente pode tentar fazer amizade Ô, ô, moço, eu sou um deus, sabe? Se você quiser não me atacar, tudo bem? Ai, ele tá me atacando Ai Ô, Nitro, você tá no chão? Ué, eu tô, por quê? É porque pra mim você tá, sei lá Parece que você tá levitando Eu, Dengoso Eu sou um deus, mas também não sou tão forte assim, né? Calma aí Ah, tá Calma, amigo Vai, bate Ô, Dengoso, você se perdeu seus poderes? Falou nisso Poder? Ô, Dengoso, Dengoso, Dengoso Eu não perdi nada Não bate nesse cara, Dengoso Ei, 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 você é bonito Ai, ó, ó, meu amigo Ai, amigo Vamos lá, Dengoso Ele é da moda O Dengoso não bate que eles não batem Eles são tipo uma gangue Dos deuses Tem que tomar muito cuidado Tô andando aqui, tranquilão Eles não vão bater em mim Eita Exército, me sigam aqui Ai Ai, ai Esse daqui bate, Dengoso Ai, 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 ai Dengoso, toma cuidado, Dengoso Eu tô tomando cuidado Calma, tem uma bruxa aqui Tem uma bruxa aqui Vai, exército, vou atacar Cara, deixa meu exército atacar Fica seguro, Dengoso Olha, olha, olha quanto Ai, ai Sua bruxa feia Calma aí, Dengoso Dengoso, você sofreu algum Dengoso Eu sei Toma cuidado Que a gente tá Parece que a bruxa envenenou nós, Dengoso Sim, ela envenenou a gente Caramba Olha só Tive uma ideia O que? A gente não teve ideia nenhuma não Porque minha estratégia é muito ruim Tá cheio de zumbi ali Cuidado, cuidado Não vai atacar eles, Dengoso Porque a gente tá com veneno É melhor a gente esperar isso passar E dar um tempo Ô, Dengoso, tem mais comida pra me dar? Que eu tô sem agora É que eu dou um pouquinho de comida Ô, eles têm uma bota aqui Será que essa bota é mais forte? Eu não sei Ô, o meu zumbi pegou essa fa... Opa Calma aí, eu tô fazendo uma troca com ele Ele pegou minha espada agora Você bateu nele Ai, desculpa É castigo, Dengoso É castigo Eu sou um deus, eu tenho que ir Castigando meu servo, entendeu? Ah, entendi Beleza, olha só Eu consegui isso daqui, ó O que você conseguiu? Uma barra Chamada Titânio O que essa barra faz? É que você... Você tinha... Você tinha dropado Eu... Ai Dengoso, vai... Cuidado pra não cair, Dengoso Calma Calma aí Calma aí Calma Você consegue subir, Dengoso? Consigo Olha, eu vou lá atacar eles Quanto nisso, Dengoso Ô, Nitrin Oi Pode ser que às vezes é mais fácil a gente vir por aqui Eu acho melhor... Eles não tão atacando eu, Dengoso Estranho Calma, mas por que é melhor a gente ir por aí, Dengoso? Ah, eu tô... Por aqui parece ser... Eu tô vendo você aí, Dengoso Mais duro que não tem como colocar bloco aqui, Dengoso Ó, eu tive uma ideia, Dengoso Olha só Tenta pular até cair ali naquele lugar ali, tá vendo? Uhum, tô vendo Então, tenta pular até lá porque lá eu consigo chegar Eu vou tentar ir até lá Calma, calma Cuidado pra não... Caramba Cuidado, Dengoso Você tem que tomar muito cuidado Calma, deixa eu tentar passar por aqui Ué Aqui, ó Já tem uma escadinha Oi Calma, você consegue abrir... Oi, amigo Abre isso aí Ué É só passar Ué, estranho lá... Tá bugado É aquele negócio mais doido, é esse? Calma aí É, tá maluco Exército, olha só Tem que tomar cuidado, Dengoso Que é perigoso aparecer alguns monstros por aqui, ó Vamos subir nessa torre aqui E ver o que tem... Eita O que que foi? Ah, tá É seu exército Só tomei um susto, né? Calma, calma Ô, meus poderes de deus agora Tão muito poderosos agora Olha O que que foi? Consegui cinco machados Como assim? Ué Caramba, os caras gostavam de machado, hein Tô percebendo isso Ô Eu também percebi isso Ô, Dengoso Eu tô sentindo que cada dia Eu tô me tornando mais um deus Mais forte Ô É... O que que é isso? Tem uns itens aqui, Dengoso Calma, tem uns isqueiros Tem essas barras Tem essas coisas aqui muito doidas Tem ovo Dengoso, sabe o que que eu suspeito? Fodias Pact 3 Hã? Ah, tem um livro encantamento aqui, ó Vou pegar, vou pegar Calma, vou deixar umas coisas que eu não quero aqui Ô, Dengoso Eu tô percebendo que eu acho que aqui é o reino de Hades Se eu tô achando Será? É, porque saca só Ó, ó Vem comigo, olha só Aqui é um lugar Todo da cor dele Ele gosta dessa cor aqui Meio Um marrom meio vinho, tá ligado? E Ô, meus zumbis tão tudo caindo, né? Ô Mas, é... É tudo... Tem fogo, essas coisas Que tudo que é das trevas Que ele... Ai, ele fica com esse papo das trevas aí Que ele gosta Ah, é porque ele... Ah, entendi Porque ele é um rei gótico das trevas, né? É, ele fica... Ai, eu sou um rei gótico das trevas Ah, sei lá Ou, inclusive, não deixa ele ouvir isso aí, não Senão ele vai ficar bravo Calma É, ele pode ficar muito bravo, né? É que eu acho que não tem nada aí Então... É verdade Eu acho que aqui é só pra prender, sei lá Prisioneiro E a gente não é prisioneiro, né? Ou será que a gente é? Eu não sei A gente... Se for pensar Agora a gente é fugitivo de Olimpo Ah, não vamos pensar nessas coisas Não vamos pensar É, é verdade Se a gente pensar assim Ô, Dengoso Calma aí Vamos pelo... Ir pra cá Vamos pelo meio Aí a gente tem outra torre Vem pra aqui, vem pra aqui Calma aí Vamos lá Guerreiros Vamos lá Entrar naquele lugar Calma, eu vou só atacar É Aí a gente tá Ah, é verdade Ô, Dengoso Mas tem uns caras aqui, Dengoso Deixa eu ver Ah, deixa aí Será que eles não são inimigos, não? Não quero saber se eles são inimigos, não Tô com medo Não quero brigar Só quero vir aqui e dar oi É verdade Vamos passar... Nossa, aqui é um labirinto Tô perdendo fácil aqui Vamos nessa torre do meio? Vamos, vamos Vamos nessa torre do meio, Dengoso Ela parece bem da moda Ela é, parece da moda, né? Ah, não Aqui não tem nada Vamos pra baixo, então Eita Calma aí Dengoso, parece que agora tem uma passarela Vem cá Desce aqui comigo Hum, uma passarela Interessante Olha só Calma, calma Eu acho que aqui é onde a gente sobe, Dengoso Vem cá, vem cá Vem cá Vamos fazer isso também É, normalmente quando a gente tem uma escada A gente sobe Dengoso Calma aí Clica Ah, dropou o peitoral, Dengoso Peitoral mágico, tá falando O que é de novo? Dropou o peitoral... Pega pra você, Dengoso Dá licença, dá licença Olha o que eu encontrei O que foi que você encontrou? O que é? Esse peitoral é muito da hora, mano Então ele é muito lindo, né? Calma aí Eu também consegui algumas coisas Vai de novo Toma esse capacete pra você Caramba Coisas legais, ó Pô Vem essa calça de energia Caramba Eu tô gostando desse negócio, hein De novo Tá na moda, hein Olha, eu consegui uma espada Mas será que essa espada... Deixa eu dar uma olhada Essa aqui é da hora Essa aqui não é boa Eu acho que eu vou pegar essa daqui Essa aqui é muito grande Toma pra você, Dengoso Obrigado, eu gostei dessa Muito obrigado Esmeralda Tá tropando um monte de coisa, Dengoso Calma, será que tem mais prêmio? Esmeralda Acho que agora só tem esmeralda É, eu acho que só tem isso mesmo Mas esmeralda é coisa Pra que eu vou querer uma esmeralda? Esmeralda? Eu sou um deus Não precisa de esmeralda Eu pago com o meu cartão Eu pago meu cartão Godness Tá bom, né? Calma Só tá tropando de esmeralda, Dengoso É, acho que é só isso mesmo Eu achei que ia vir mais prêmio de, tipo Ah, uma espada lendária Mas tá vendo essas... Tem diamante É, diamante também não precisa, não Vamos embora, Dengoso Vamos embora Porque eu acho que Tudo que a gente vai ganhar aqui Não é mais necessário não Pronto Dengoso, a gente conseguiu várias coisas Inclusive, eu vou até fazer o seguinte Olha só Vou dar para o meu... Ai, eu ia dar para o meu súdito Mas eu... Ele não vai colocar a armadura Eu achei que ele ia colocar Droga Tá, vamos subir, Dengoso Vamos subir Calma, deixa eu comer um pouquinho Vamos... Vamos, vamos, vamos subir É, porque se a gente ficar aqui muito tempo É perigoso o A desaparecer A gente deu sorte que ele não está aqui, Dengoso Né, que bom, né? A gente deu muita sorte Sim, sim, sim Porque se ele estivesse aqui Aí a gente está bem lascado, Dengoso Porque ele não perdoa fácil não, Dengoso E, tipo assim Ele é um pouquinho forte, entendeu? Ele não é fraco não Tipo... Tá, mas e agora? O que você quer fazer? Aqui, deixa eu pensar Olha, vamos subir outra torre, Dengoso Ó, é porque aqui eu estou vendo que não tem muito monstro, Dengoso Eu achei que ia ter muito mais monstro Inclusive... Eu também Sim, sim, sim Eu achei que ia ter muito mais monstro, Dengoso Ah, tá, sobe Vamos subir, vamos subir Porque ali embaixo você está ligado que a gente cai, né? Ah, eu ca... Eu caí Meu Deus do céu Eu sou um deus e eu caio Meu Deus do céu Eu sou muito ruim Tá, sobe, 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 sobe Calma, vamos dar uma olhada para aqui O que que tem aqui? Ah, tem aquelas coisas lá O que que é Eternum? O que que é isso? O que que é Ed... Edberry? Hum, Edberry? Quer ver Ah, é de comida Ah, é uma comida Comida é muito bom Comida eu gosto Tá, vamos pegar esse Silver Gold Titanium Gold Pelo visto ele faz uma armadura muito linda, Dengoso Gostei A gente pode... Ó, eu quero fazer o seguinte, Dengoso Ó, vamos voltar Pro nosso mundo normal O que aconteceu? Eu me taquei Meu Deus do céu, Dengoso Eu não falo mais nada Eu não falo mais nada, Dengoso Eu não falo mais nada Olha só, Dengoso Pra gente voltar pro nosso mundo A gente precisa Fazer isso aqui, ó Live group Faz isso também, Dengoso Clica G e clica em live group Tá Caramba Olha só, eu vou fazer o seguinte, Dengoso Eu vou fazer uma daquelas towncrafting table lá que a gente fez daquela vez E eu quero fazer uma armadura mais da moda, entendeu? Uma armadura mais respeitosa pra um Deus Aqui, ó Perfeito Gostei Mas, essa aqui não é minha armadura Não é minha armadura ainda Mas, tá ligado? Por enquanto, ela vai servir de substituta pra minha armadura de Deus, né? Que no caso, é, se eu não me engano Essa daqui, ó Pera aqui Aqui Essa linda armadura aqui Que me dava todos os meus poderes Que faz meus poderes ficarem ampliados Inclusive, eu podia voar E agora eu não posso voar Com essa armadura chata aqui Ou será que eu posso? Pera aí, vamos tentar voar Ah! Não Eu não consigo voar, Dengoso É, isso é uma pena É, eu tô vendo isso, Dengoso Deixa eu tentar soltar outros meus poderes Eu consegui soltar o poder Olha nas chamas, Dengoso Caramba Eu vou tentar, eu vou ter que soltar alguém Vou ter que soltar... Ó, tem uns porcos ali, Dengoso Ó Eu não queria fazer isso com uns porquinhos Mas, eu acho que é a única opção, Dengoso Vai ter que ser eles mesmo Olha só Notinho Poder das chamas! Ha! Pum Ah, rapaz, é que... É, não tá tão forte assim Mas ainda... É, é que você não sabe usar muito bem, não Acho que... Não sabe usar muito bem, rapaz Poder das chamas! É, você pode parar um pouquinho Porque machuca eu É, então... Desculpa, Dengoso, desculpa Eu tenho vários outros poderes, Dengoso Inclusive, acho que com o tempo Eu acho que eu vou melhorando todos os meus poderes Inclusive, você tem um poder muito bom De colocar fogo na floresta inteira Mas meu poder Que eu usava bastante Era esse daqui RAAA! Só que tá muito fraco ainda Não gosto Não gostei, não gostei É, tá fraco Tá fraco É, tá fraco Eu posso estar em você? Ah, aqui, tô brincando Não, não, não Pode deixar Quero, Dengoso Ai, meu Deus do céu Ai, Dengoso A gente tem que tomar cuidado agora Porque agora que a gente invadiu o reino de Hades Eu tenho certeza que vai vir deuses atrás de nós Caçar nós Que, tipo, o Hades Ele é, tipo, um dos mais top de lá E, inclusive, eu não sou um dos mais top, né? Eu sou um deus nitro Então, né? Fazer o quê, né? Tá complicado De qualquer jeito, vai vir alguém tentar caçar nós Isso é uma coisa que vai ser muito difícil Isso é uma coisa que vai ser muito difícil